Já parou pra se perguntar o que dá pra comprar com o valor de uma Titan hoje? Vem comigo que eu separei 9 modelos pra gente discutir tudo nos mínimos detalhes aqui E ó, vamos parar de enrolação, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Meu nome é Mali, gente, é o seguinte, é o seguinte Vocês repararam que eu dei uma sumida, né? Pois é, pessoal, pois é, a correria aqui tá gigantesca E em breve trarei novidades aqui pro canal, tá? Em breve trarei mais novidades pra vocês de tudo o que tá acontecendo aqui E hoje eu vou atender o pedido que eu tenho recebido há muito tempo E nunca trouxe um vídeo a respeito, né? A galera tem me pedido bastante, eu nunca trouxe um vídeo desse formato aqui pra vocês, tá? E antes da gente começar, eu já quero deixar claro aqui Que é pra puro entretenimento, tá bom? A gente só vai analisar o que dá pra comprar com as motos aí No valor que tá a Titã, pra quem não sabe, tá, Padão? A Titã é essa aqui, ó, que eu vou mostrar pra você Nós vamos comparar o preço com essa Titã, ó Vinte e dois mil cento e noventa, tá, Padão? Isso aqui é puro entretenimento e você é livre pra comentar aqui embaixo, beleza? Fica à vontade, eu não oculto comentário de ninguém Pode comentar, fica à vontade, comenta lá e dá-lhe Aqui estamos, né? Esse canal é sim uma democracia e pode comentar aqui Que você vai ter sua opinião a respeito, ela pode ter certeza, tá? Pode comentar à vontade O assunto é moto, Padão, ó Já sabe, né? Corretor Santana aqui na descrição Tá o link direto do WhatsApp dele Chama ele lá Fala que veio pelo Garage Notícias Que você já vai ter um atendimento diferenciado Pode ter certeza, beleza? Trinta anos de mercado, meu querido Fazendo o melhor negócio pra muitas pessoas E você pode ser o próximo, fechou? E mais uma coisa Se você tem alguma pendência na sua moto Ou no seu carro, né? Como multa, licenciamento e IPVA Não pague tudo à vista Se você não tiver condição Parcele tudo de forma parceladinha Facilitada No seu cartão de crédito Através da Zappay O link de acesso tá aqui No primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo, beleza? Entra através do link E usa o cupom GARAGEM5 Que até o dia 1º de outubro Qualquer forma de parcelamento Vai ter 5% de desconto Fechou? Então, bora! Bom, já começamos daquele jeito, né? FZ25 FZ25, pai Olha isso aqui, ó A motinha tá zera Tá zera a motinha Ó, tá vendo? Não tem o que falar, né, parça? Ó Painelzinho Retrozão Retro não, né? Antiguado, né? Vamos falar antiquado, vai Ó, R$22.000 Mais barato ainda Do que a Titan, cara Com R$9.000 KM, parça A moto tá zero E é ano 2022 2023 No valor de uma Titan Sinceramente, não dá pra entender Os lojistas da Honda Alguns, né? Alguns Eu acho que eles não respiram mesmo O oxigênio que a gente Eu acho que os caras Tá viajando na maionese Porque esse aqui não é possível Não é possível Ai, Padawan Tá tendo sorteio no canal, tá? Dois capacetes Por um valor de R$0.30 Vai colaborar com nós aí Compre aqui no primeiro link Da descrição Você já vai ser direcionado Pro nosso site Beleza? É isso, meu querido Tamo junto Pra você que quer uma moto trail Calma, calma, meu querido Calma Tô aqui Tô aqui, tá? Pega essa XRE aqui Ano 2019 Tá? Não é tão nova assim Mas É Tá bem rodadinha R$63.000 Mas é uma XRE com R$22.000 Né? Preço de Titan, parça Então Tá certo que Uma é pra uma coisa A Titan é pra outra Quem compra a Titan É mais motoboy Que quer ali Uma rotatividade melhor De peças, né? Por assim dizer Porque até pra Titan Tá demorando pra chegar a peça, viu? Vai nessa ilusão aí Que ah, você acha a peça Você acha a peça paralela Tá? Dependendo do plástico Se você colocar ali É uma semana no sol Queimou Lascou A motinha sua Tá feia de novo Mas ainda assim, tá? Como eu falei no início do vídeo É questão de entretenimento Nesse vídeo, tá? Só pra fazer você Dar aquela pensada Aí tem uns caras Que é fã de Lander Sem problema No problema, meu querido Olha aqui, ó Landerzona 2020 26.500K A M rodada Por 22.000 reais, tá? E essa aqui, ó Tem protetor de motor Tá? O painelzinho Olha, é idêntico Da FZ25, cara Meu Deus do céu É muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Já vem com o bauletinho Tá? E olha aí A motinha é diferenciada, né, pai? Ó Não tem como Preço de Titan, meu parceiro Olha isso Não tem condição Que isso, cara? Ah, Marlos Você só mostrou Moto de 250 cilindradas Que a gente quer moto Pra trabalhar Beleza, eu entendi Então Pega essa aqui Uma Crosser 2023 Com 300KM 300KM rodado Por 22.000 reais Pra quem não sabe A Crosser é Anos luz melhor Que a Titan A Titan tem um pouquinho Mais de um motor Um pouquinho ali Um pouquinho mais arisco Mais a Crosser Tem iluminação e LED Tem Porta USB Entendeu? Então, meu amigo E ABS na roda dianteira Quase que eu falei Conectividade Mas Você tá vendo? É diferenciada Às vezes com o valor Que você ia pagar No Titan Você consegue pegar Uma moto muito melhor E ainda zerada Meu amigo Ó Falta um pouquinho De malícia Tem hora De dar uma pesquisada E ver se acha Coisa melhor na internet E tem, tá? Tem Basta pesquisar E acha moto de procedência Assim, não tem jeito Agora chegamos Naquelas motos Que os tiozão gostam As motos dos tiozão, pai Olha isso aqui Royal Enfield Meteor 350 Com menos de 5 mil km Meu Deus do céu Olha isso Até gagueja, rapaz 2022 zerada 22 mil reais Olha aí Olha aí, padrão É moto, hein? Essa moto aqui é linda demais Uma das mais bonitas Da Royal Enfield Aqui no Brasil E você já consegue Pegar uma moto Da Royal Enfield Com 22 mil reais Esquece frete Esquece tudo Porque essa moto Já tá emplacada E já saiu do posicionário Meu amigo Então, ó Lembrando que você pode Deixar seu comentário Aqui embaixo, tá? O que você acha De tudo que tá sendo falado aqui E se você entendeu A proposta do vídeo Beleza? Agora chegamos Agora chegamos na queridinha Dos Cavazakzeiro Cavaqueiros Cavaqueiro Cavazakzeiro Sei lá Que é a dona Z300 Parça Olha isso aqui 22 mil reais 2018 com 15 mil 15 mil e 300 km Rodado Olha 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 Meu querido Não tem condição Que que é isso Parça Não tem jeito A moto é diferenciada Bonita Quando eu era mais molecote Eu queria muito Ter umas Z300 Mas eu nunca tive condições De comprar umas Z300 Hoje temos motos Muito melhores no mercado Mas ainda assim As Z300 Comprado a uma Titã Pelo amor de Deus Agora é a hora Que os donos de posto Dá risada Rio de canto de boca Pisca pra você Daquele jeitão Porque chegamos nela MT03 Parceiro Olha aí 2017 2018 Não é tão nova Mas Pants Tem 15 mil 834 km rodado Para 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 meu amigo Por 22 mil conto 22 mil conto Enquanto você tá comprando Titãzinha Olha uma MT03 Aqui Motinha de rolê Motinha pra você dar um rolezinho Camina De final de semana Dá aquele pião na praia Pá Tá ligado Ó Motinha de rolê Não vai trabalhar de MT03 Você vai falir Mas olha isso Motinha ó Tem o seu glamour Igual a bancão bipartido Refrigeração líquida ABS A moto é bala Tem condição não Tem condição não Olha isso Tá Nossa É pra chorar uma coisa dessa E mais uma MT03 Quanto mais melhor Meu parceiro Essa cor de MT03 Na minha opinião É uma das mais lindas Que tem no mercado Hoje Tá 2018 15 mil km rodada Essa moto Por 22 mil reais Cara Para Para Muito show de bola A motinha é diferenciada Olha Olha que coisa mais linda Meu parceiro Você comprando Titã Tá certo que você vai gastar horrores Com a MT03 Mas cara A MT03 perde Titã Zero km Ah Pelo amor de Deus Olha isso aqui Cara Olha isso daqui Olha o estrago Que você faz com o mesmo dinheiro Para E antes da gente ir pra última moto No vídeo Já se inscreva aqui embaixo Conferiu se você tá inscrito Confere aí pra nós Sejunte a família Seja muito bem vindo Beleza Então ó Confere aí Confere aí pra nós Bom Agora essa aqui é pra lascar Todo mundo Os rondeiros Que gosta de pagar 29 mil 30 mil reais Numa CB300 Tá certo que essa aqui Não tem ABS Mas Titã também não tem Essa aqui tem Iluminação Full LED A Titã não tem Olha isso Tem banco me batido A Titã não tem Né Tem monoshoque A Titã não tem Olha isso Tem Enfim né O Padawan Eu não vou ficar aqui Falando tudo que essa moto tem Que a Titã não tem Porque a comparação é discrepante Mas como vocês estão vendo aqui A modelo 2023 Tá Seis marcha Normal né Só que ela tá com 10 mil km Tá E por 22 mil reais Padawan Lembrando que esse vídeo Foi meramente entretenimento Tá Compartilha esse vídeo É que tem um amigo rondeiro Pra ele pensar um pouquinho Na próxima vez De comprar uma Titã 0KM Inflacionada Tem muita Titã aí Que é vendida a preço Né Coerente Porque a gente não pode falar Que tem moto a preço justo Hoje no Brasil Né Principalmente 0KM Mas tem loja da Honda Que faz um preço coerente Mas tem umas que Pelo amor de Deus Não tem condição Então compartilha Com teu amigo rondeiro Pra ele ficar ligeiro E se ele chegar numa loja E tiver muito alto O preço da Titã Ele pode ir no site WebMotos Lembrando que eu peguei Todos os preços No WebMotos aí Tá Se você acha que eu tô mentindo Tudo mais Vai lá no site WebMotos Pesquisa a faixa de preço Tá Eu não tô aqui Pra ficar mentindo Com você não Então Fica à vontade Vai lá no site WebMotos E pesquisa todas as motos Que eu trouxe pra vocês aqui Fechou meu querido Então é isso pessoal Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha pra geral Beijo no coração E tchau